Fala galera, beleza? Juninho da Hestec, vamos iniciar hoje mais um vídeo bacana aqui no canal, um que bastante gente pediu aí, em vários vídeos de sábado que a gente mostrou esse carro, bastante gente pedindo, perguntando, e estamos aqui hoje com o G4 do alemão, famoso G4 do alemão, esse carro a gente já fez ele há algum tempo e agora veio para fazer, a gente fez algumas modificações, colocamos o câmbio forjado no carro, fizemos uma melhora boa na parte de cabeçol, aqui um retrabalhozinho de leve, colocamos um boosterzinho lá para dar um pouco mais de ar no motor e agora vamos fazer os testes, a gente quer fazer o que primeiro? A gente voltou aqui na Genk, porque esse carro a gente passou aqui outra vez e assim a gente consegue ter total certeza do que a gente está melhorando no carro, então agora vamos fazer a primeira medição com a mesma pressão que a gente passou da outra vez e aí vamos comparar os gráficos para ver o que a gente ganhou, e espero ter ganhado, se não ganhou, estou lascado pela mão. Agora aqui pessoal, dá para a gente mostrar, é... Esse carro deu, com a mesma pressão, deu 1,3 kg praticamente ali, 324 cv de roda com 40 de torque. E o que ficou legal nesse gráfico aqui? Essa curva mais escura é a curva de potência. Então a gente vê o quê? A gente tem o pico de potência aqui e isso a praticamente 5.600 RPM. E aqui a 7.000, praticamente a mesma potência. Então é um carro que ele vai gerar sempre bastante potência numa mesma faixa. Não é aquele gráfico que sobe e já perde a potência. O torque também bem legal, 40 e não cai tanto. Ele chega aqui no fim da marcha a 30 de torque mais ou menos. E ficou bem legal. A gente já ganhou esse carro tinha 240 de roda com essa mesma pressão. E só com esse redramado na B-Sort ainda vou ver que a gente ganhou 80 de roda. É uma considerada mais de 80 de roda. E aí fica vendo aí que no final do vídeo a gente vai mostrar como que era o gráfico desse carro antes. E aí vocês vão ver toda a diferença que deu o cabeçote. Bom, vou usar uma finalizada. Acabamos aqui com 355 de roda, 42 de torque. O legal é isso, aquilo que eu já mostrei no outro gráfico. A gente conseguiu manter aí, às vezes a gente pega muito um motor cabeçote. Às vezes a gente ganha mais cavalo, mas a gente começa a perder essa mesa que a gente fala. Isso é muito importante, a gente ter essa mesa, ter a potência bem estendida. A gente consegue ter um aproveitamento bem grande disso aí. E aqui lembrando que esse carro é um motor 1.9. O cabeçote a gente fez toda essa preparação. Está usando o comando Samacar 284. O turbo é relativamente pequeno. É uma autoavionica. É estilo 1.50. Vai um pouquinho maior a parte de rotor. Então, é uma potência, acho que, considerável. Dá para... O Alemão vai conseguir se divertir na rua. Quanto que era a aposta, Alemão? Potência? 310. 310? Ficou feliz, né? Levou 40. Levou 40 cavalos de brinde para casa aí. E agora eu vou mostrar como que era o gráfico antigo. Que eu acho que é bem importante mostrar a diferença que faz um cabeçote, né? Bem trabalhado, bem feito. Escolher o comando certo. Para a gente ter uma diferença boa de potência no carro. Então, aí a parte agora que eu falei que eu ia mostrar como que era o gráfico antigo desse carro. Aqui nesse gráfico em vermelho, a gente tem o gráfico antigo. Então, você vê que o carro aqui vai... Era o tempo todo querendo subir a potência, né? Ele nunca conseguia ter um pico aqui de potência e manter igual a gente teve no outro. A gente vê que ele tinha 239, né? 239,5 de roda com 25 de torque. Então, meu, a gente ganhou de torque e foi um caminhão. A gente dobrou, né? Quase dobrou o torque nas rodas, né? E a vantagem é essa. Aqui a gente não tinha... Aqui a gente tinha em torno de 180 cavalos de roda a 5,700. E aqui a gente já tem os 335, mais ou menos. Então, é isso que eu falo que é a diferença. É claro, às vezes tem as coisas certas, né? Às vezes a gente dimensiona errado, usa um turbo muito grande para o motor original, que aqui era um cabeçote bem simplesinho antigamente. E agora a gente fez uma melhora boa no cabeçote, comando maior, tudo mais certinho. E fora que agora a gente colocou um câmbio também nesse carro, né? Com certeza mais bem escalonado. Então, a vantagem maior, o que é quando você escalona um câmbio certo? É basicamente isso aqui, ó. A gente faz um cálculo na hora de escolher a relação de RPM máximo, né? Então, eu vou lá, monto uma tabela, faço uma conta de quanto que o meu motor vai girar. E a gente sempre tenta trazer o quê? De volta aqui no pico de torque. Então, o câmbio do alemão ficou bem dentro disso. Ou seja, ele girando aqui 7.500, 7.600 RPM, as trocas de marcha vão dar praticamente aqui no pico de torque. Vai dar um pouquinho para trás, pelas contas que a gente fez. Então, é um carro assim que vai ter um aproveitamento absurdo da potência. De primeira a quarta marcha aí, vamos dizer, ele vai andar sempre, claro, né? Vindo, girando todas as marchas, aproveitando o carro, vai aproveitar essa potência o tempo todo. E não vai ter nenhuma queda aí de potência durante a puxada dele, né? E vamos para Interlagos agora, não vamos, monto? Agora chegou a hora de pôr o carro na pista. Agora está na hora de vamos usar. Agora depois câmbio, o eixinho um pouquinho melhor, cabeçote, tem potência, agora é acelerar, né? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo finalizado. Se curtiu esse vídeo, achou bacana, achou legal, clica aqui, se inscreve, comenta aí o que você achou do carro, o que você espera, o que você quer ver. Se quer ver mais coisas sobre esse carro, que a gente sempre pode trazer mais conteúdo, claro, deixa o like aí para ajudar a gente. E compartilha para todo mundo. Valeu!